Quem nunca brincou de cambalhota, foi ao trapézio e fez uma palhaçada. Com vocês, uma escola de circo para crianças. O que você mais gosta aqui na aula de circo? Praticamente de tudo. Tudo? Mais uma atividade, assim, eu vi que você gosta muito do malabares, da corda, do trapézio. Tem alguma que você gosta, assim, que você fala, essa aqui é uma delícia de fazer. A lira. O que é a lira? Explica para quem está em casa. A lira é... parece um bambolê, você pode se prenderar e ele é tipo metal que eu acho que é gênero. Esse daqui, né? Estou mostrando aqui. Eu também não sei nada de circo, viu? Sou leigo, assim, circo. O que você pode me ensinar aqui? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Põe as mãos na lira. Ok. Põe sempre o polegar para trás, assim, isso. Você vai por as duas pernas por aqui por dentro. Rapaz, mas será? Vai, vou te ajudar. Aqui embaixo. Aí, aí. Pisa com a perna ali. Então vai. Por dentro, por dentro. Gente do céu. Passa outra perna agora. Bom, você vai soltar o braço baixo. Pode soltar. Será? Pode soltar. Tira o pé. Tira o pé, pisa aqui. Cuidado. Tira o pé primeiro. Tira um pé primeiro. Só um pé. Tira outra. Tira uma. Pode jogar. Boa. Mais alto. E não é isso. Muito bom, muito bom. A primeira vez está ótima. Vou te falar assim, ó. Não sei se eu estou um pouquinho acima do peso, mas doeu as pernas. Mas é o começo é esse. A gente vai sendo umas dores que a gente não está habituado a subir. Depois acostuma, né? Você já mandou super bem na primeira subida, já. Isso aí. E para a criança é mais fácil? É, depende. Você geralmente assimila muito mais rápido, né? Para a criança, qual o grande benefício de se fazer uma aula de circo? Primeiro, consciência corporal. Uma consciência corporal de postura e de musculatura e tudo isso. Segundo, espírito de equipe. Sim. Então, socialização. Terceiro, brincadeira. Porque as crianças brincam. E na medida em que elas vão brincando, elas vão conseguindo fazer coisas. Então, tem uma superação de limites e de desafios. A criança vai ficando mais corajosa. Você já foi em circo na sua vida? Sua mãe já te levou? Já. O que você achou? O que você mais gostou no circo? Eu mais gostei do trapézio. Do trapézio? E o que você mais gosta aqui? Eu gosto do tecido. O tecido é o que você mais gosta. Você não tem medo de altura? Porque é lá no alto, né? Não. Não? E lá na sua casa, você ajuda a sua mãe? Sim. Não quebra prato não, né? Não fica pendurada na cortina? Não. Não? Não. 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 Explica pra quem tem em casa o que é o projeto de vocês, essa ONG, que é um trabalho social. O governo, de uma maneira geral, ele ajuda crianças. E quando esses meninos fazem 14 anos, eles têm que trabalhar. E daí a família quer que ele traga dinheiro pra casa. E o que a gente faz? A gente pega esses jovens. O modelo ideal do nosso projeto é esses meninos receberem um salário, uma cesta básica e um vale-transporte. Ah, então não é só uma aula de circo pra eles. Não, não. É uma formação mesmo. Ele recebe aulas de português, de matemática, de circo, obviamente, né? De dança, de música, de teatro, de produção artística. E no final de um ano, ele itinera nas comunidades carentes. Eu, particularmente, eu quero ser um grande professor de circo. Mas também quero ser um grande artista. Mas o meu foco mesmo são as pessoas, é mudar a vida das pessoas. Eu não sei se eu vou ficar rico, eu não sei como vai ser, entendeu? Eu não sei, mas o que mantém nessa área é o amor. Só põe a mão aqui, em cima. Aqui, assim. Do outro lado também. Agora você vai pra trás. Rapaz, mas de novo? É, vai pra trás. Pisa com o pé na liga. Pisa com o osso também. Aí você vai esticar todo o corpo pra trás. Assim. Estica a perna, estica a perna, estica, estica, estica. Isso, cabeça pra trás. Boa, isso aí. Ó, pessoal, vou te falar que é um preparo físico muito bom, viu? Eu vou ficar por aqui, porque senão ele vai inventar outro exercício e eu não vou aguentar. Pode ficar aqui, Tiago? Pode, pode ficar aí. Então vamos lá. Boa, boa, boa. Boa, boa.